No caso do Luciano também, pelo que eu pude ver no celular ali, ele encosta na bola mas pega o Luciano, então acaba que eles dão para um lado e não dão para o outro, então fica difícil cara, então acaba estragando o jogo como foi um clássico, um jogo bonito, um jogo disputado, duas equipes querendo procurar o gol a todo momento e o VAR está ali para ajudar, mas infelizmente acaba tomando decisões assim, então fica até ruim. Minha gente, eu não queria estar aqui de novo para falar de arbitragem e VAR, hoje é um conjunto desastroso, já teve um pênalti dado ao Santos com a presença do VAR quando a Edna não marcou o pênalti, depois teve a expulsão contra o Bragantino e o Arboleda, nitidamente que não era lance para expulsão, e hoje foi um absurdo, a Federação Paulista que nós apoiamos, a Federação Paulista que faz o melhor campeonato do Brasil, não pode atuar dessa forma, eu vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Caleri, eu vi o auxiliar do Abel, que acho que é João o nome dele, rindo, ironizando, chega do Abel apitar jogo no Paulistão, ou a Federação tem força e autonomia, ou nós vamos repudiar, inclusive em todas as instâncias, hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Moro B, um pênalti absurdo, e depois o VAR chama o árbitro num pênalti legítimo no Luciano, e ele se acovardou, e olha, a agressão ao Pablo, que quase arrebenta o moleque, era para cartão vermelho direto, mas mesmo assim, ele deu amarelo, e o VAR se omitiu, hoje é um dia triste na memória do futebol paulista, reitero, o futebol paulista que é forte, que tem uma liderança grande do Reinaldo, mas não pode acontecer o que aconteceu hoje, o Caleri foi, e nós queremos representar contra esse auxiliar do árbitro, xingou o Caleri, e o Caleri estava quieto, todos protestando e chamando ele, que ele se acovardou quando o VAR chamou, e o lance do Pablo é uma vergonha, um garoto foi convocado para a seleção brasileira, um pênalti absurdo, um pênalti desse do goleiro, se for assim, ele tem que dar durante jogos, 4 ou 5 por jogo, porque o goleiro sai, a bola é dele, então eu lamento, não é exaltação, porque a vitória era merecida pelo resultado construído aí do campo, mas nós lamentamos profundamente a omissão do VAR, a incompetência do árbitro, e principalmente a omissão, no lance do Pablo, ele deu amarelo, e o VAR nos chamou, o que o VAR está fazendo, o que o VAR está fazendo, ele acha um pênalti contra o Santos, depois ele acha uma expulsão contra o Arboleda, aí vem aqui, nós fomos protestar, o auxiliar do Abel, parece que é João o nome dele, veio ironizar, não se faz futebol assim, lamentável, e nós vamos reagir, aqui no Murumbi não vai acontecer mais isso. A culpa é mais do Abel ou do árbitro? De todo o conjunto da obra da arbitragem, mas o Abel tinha que ter sido expulso, ele quer apitar o jogo, ele não expulsou alguém do nosso banco? Quem? De quem é a culpa? É o conjunto da obra, lamentável, o futebol paulista hoje está de luto. Algum posicionamento sobre o que eles não falam hoje? Tem a ver que não nos deixaram falar. Fala Abel, o que aconteceu? Abel? Fala Abel. Para mim, mais do que o lance, O lance do Rafa e o lance do Luciano foi o lance do Richard Hills. Aqui vocês acompanham, vivem futebol assim como eu, são pessoas que têm o discernimento, a inteligência da regra, até onde eu sei, se eu estiver errado você me corrija. Indifere a decisão da arbitragem e o desfecho da jogada. Esse é um ponto. Então, independente se for gol ou não, a regra tem que ser aplicada. E na minha opinião, foi o maior erro dele, mais do que o do Rafa e mais do que o Luciano. Isso é só um ponto de vista meu. Não adianta eu ficar aqui batendo na arbitragem, falando de coisas que a gente não controla, o jogo não vai voltar atrás. Não é a primeira vez que a gente tem algum tipo de queixa em relação a isso. Mas aí fica aberta a opiniões de vocês, eu tenho as minhas. Prefiro guardar um pouco mais para mim o que eu penso em relação à arbitragem do Matheus hoje. Então, foi um lance ali que eu pulei antes e peguei a bola. Então, ele veio dar o soco e pegou na minha cabeça. Então, eu senti que foi um golpe forte, eu sou forte. Então, para cair tem que ser um golpe forte. Mas a equipe está de parabéns, lutou um segundo tempo, foi muito melhor que o primeiro. A gente veio bem ali nos duelos e, graças a Deus, a gente pôde fazer o gol ali.